Por que perder a esperança de nos tornar a ver? Por que perder a esperança se há tanto querer? Não é mais que um até logo, não é mais que um breve adeus Bem cedo junto ao fogo, tornaremos a nos ver Com nossas mãos entrelaçadas no redor do calor Formemos essa noite um círculo de amor Não é mais que um até logo, não é mais que um breve adeus Bem cedo junto ao fogo, tornaremos a nos ver Pois o Senhor que nos protege e nos vai abençoar Um dia certamente vai de novo nos juntar Não é mais que um breve adeus Bem cedo junto ao fogo, tornaremos a nos ver Não é mais que um até logo, não é mais que um até logo Não é mais que um breve adeus Bem cedo junto ao fogo, tornaremos a nos ver A nos ver Bem cedo junto ao fogo, tornaremos a nos ver Bem cedo junto ao fogo, tornaremos a nos ver